Olá meninas e meninos, tudo bem? Vim gravar um vídeo aqui rapidinho pra vocês, tá? Eu queria pedir pra vocês que fossem lá no Face, na página da Gi, que é o canal Mãe Que Azeia agora, tá? Ela tá participando de um desafio Hambúrguer Perfeito, é um desafio que a Tapoe lançou e assim, o vídeo mais curtido vai ganhar um prêmio, né? Então assim, eu tô ajudando a Gi, porque a Gi sempre me ajuda, ela já viajou com a Tapoe duas vezes e as duas vezes que ela foi, né? Eu precisei de produtos da lojinha e ela me cedeu, pegou pra mim do mesmo valor todas as peças que eu queria, ela conseguiu pegar pra mim Então assim, quase ninguém faz isso, né? Então assim, uma mão lava a outra e as duas se ajudam bastante, tá? Então assim, eu vou deixar o link do Face da Gi aqui, tá? Onde ela fez o vídeo, vocês clicam nesse link, vai lá no vídeo e curte, tá? O vídeo não é aqui no YouTube, é lá no Face, tá? Aí vocês clicam no link e curte lá o vídeo dela, tá bom? Porque se ela ganhar o vídeo que tiver mais curtido, ela vai ganhar um prêmio Tá bom, gente? Vão lá, curte lá o vídeo da Gi, tá? Vou ver se eu consigo deixar também o link aqui nos comentários Dá essa focinha lá pra ver se ela ganha, tá bom? Era isso, gente Super beijo, tchau Um vídeo bem rapidinho, tá bom? Beijos! Tchau Tchau Tchau